Oi gente, tudo bem com vocês? Tô na hora começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer um passo a você mesmo super, super fácil pra vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês essa capa de caderneta de vacina que eu fiz e gente, é muito fácil pra fazer, sério, muito fácil, ó. Tem um elastiquinho aqui e a caderneta de vacina fica aqui e aqui também tem o bolsinho pra gente deixar o documento da criança. Eu fiz essa capa com o tamanho da caderneta de vacina do SUS, tá? Que é essa daqui, ela é grandinha e a da Clara ela é menor, ela é a metadinha assim, mas também cabe aqui. Eu não sei se tem carteirinhas de vacina que são maiores do que isso mas eu acho que deve ser um modelinho padrão e cabe aqui bem certinho e facilita a nossa vida. Mas esse faça você mesmo não é só pra você que é mãe é pra você que também gosta de artesanato, de trabalhos manuais queira dar de presente pra alguma mãe ou então queira vender e é muito, muito fácil de fazer. Então sem mais delongas, vamos ao tutorial. Pra fazer a base a gente vai precisar de papel paraná e a gente vai recortar dois retângulos de 16cm de largura por 23cm de altura. Corte também dois retângulos de folha sulfite nas mesmas medidas caso o seu tecido for de base branca. Pra parte interna a gente vai usar um retângulo de cartolina. As medidas estão na tela. Pras abas você vai usar folha sulfite e as medidas também estão na tela. Recorte também uma tira da folha sulfite com 5cm de largura. Pra encapar as abas você vai precisar de dois tecidos no tamanho de 20cm por 25cm. Pra base, pra parte interna, você vai recortar o tecido 4cm maior, tanto na largura quanto na altura que você recortou no papel. Vamos precisar também de cola branca, cola de silicone ou cola universal, tesoura, fita adesiva, régua, uma esponjinha ou rolinho e um pedaço de elástico. Você vai fazer esse processo de encapar com a folha sulfite caso o seu tecido seja de base branca. Caso não seja, você pode passar direto pro próximo passo. Você vai unir as duas bases com a faixa que você cortou de 5cm, deixando 2cm de vão no meio. Agora a gente vai encapar a parte interna. Lembrando que tem que cortar 4cm maior o tecido, pra ficar 2cm de sobra de cada lado, pra gente poder virar pra dentro e encapar e fazer um acabamento bonitinho. Não economiza na cola, viu? Passa bastante cola pra não ficar bolas depois no tecido. Corte todas as pontas do tecido pra fazer um acabamento melhor na hora de virar. Na hora de encapar a aba, posicione o papel desse jeito. Lembre de deixar 2cm de tecido sobrando de cada lado. Agora recorte esse excesso de tecido. Termine de encapar as duas e aí vai ficar desse jeito. Depois de seca a base, é hora de encapar ela com o tecido da sua preferência. Agora é hora de encaixar a aba na parte interna. Você vai medir ali papel com papel, lembrando de deixar o tecido que tá sobrando pra fora pra gente poder virar. Faça o mesmo processo do outro lado. E antes de finalizar, encaixando a parte interna com a base, a gente vai colocar primeiro o elástico. Cole de 3 a 4cm do elástico na parte interna. Depois estique e cole a outra pontinha. Use a cola de silicone ou a cola universal pra esse processo. Depois coloque a fita adesiva pra segurar melhor o seu elástico. E por fim, é hora de colar a parte interna na base. Use também a cola de silicone ou a cola universal. Verifique se todos os cantinhos estão bem colados. E se quiser, você pode colocar também os grampinhos ou até mesmo uma fita até secar bem a cola. Gente, pra finalizar o vídeo, eu vim fazer algumas ressaltas bem importantes, tá? Então, primeira coisa é que se você for usar um tecido que seja branco, seja de base branca, um tecido claro que nem o meu, você vai ter que encapar a sua base, tá? E outra coisa, gente, que eu preciso ressaltar também é que você tem que caprichar na cola. Tem que passar cola bem passadinha em todos os lugares. Se você não passar bem a sua cola em toda a parte que vai ir o tecido, depois que secar a cola, o tecido vai soltar nas partes que tiver faltando cola. Eu fiz uma outra de teste. A primeira que eu fiz, eu fiz pra testar. Não sei se dá pra ver direitinho aqui, gente, mas ó. Mas ó, o tecido tá solto aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó a lombadinha que faz aqui, tá vendo, ó? Então, se você pensa em vender ou até mesmo dar de presente pra alguém, presta atenção nesses detalhezinhos, porque esses detalhes vão fazer toda a diferença no resultado final da sua capa, tá bom? É isso então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês façam também. Ah, se vocês fizerem, não esquecem de me mandar lá no meu Instagram, que é Amor e Coxinha. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês passando, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Nós temos vídeos novos toda terça e quinta-feira, então eu sempre tô por aqui mostrando várias coisas pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque me ajuda muito, tá bom? E eu vou ficar muito feliz, com certeza. E é isso, gente. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! 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 Tchau!